Quando eu era criança, o Filipe Bueno e Carla Bigarto já faz algum tempo, eu ficava muito impressionado com aqueles filmes japoneses do... Sabe aqueles monstros, tipo Godzilla, assim? Sim, Spectro Man, essas coisas do Ultraman. Eu achava o máximo. Eles eram tão mal feitos, sabe? Eles eram tão mal feitos que só faltava a gente ver o Zipper, né? O Spectro Man dava pra ver o Zipper nas costas. Dava pra ver o Zipper. Mas não é por isso que eu ficava impressionado, não. Eu ficava impressionado porque o Godzilla, todo filme, ele quebrava um monte de prédios, destruía um monte de ponte, quebrava o sistema elétrico, acabava com os aeroportos e tal. Aí no filme seguinte, tava tudo arrumado. Tudo lá, é. Tudo tava consertado, pronto pra destruir de novo. E eu falo do filme do Godzilla porque essas destruições, elas aconteciam na ficção, acontecem na ficção. No mundo real, não existe isso, né? Porque o Godzilla e o Spectro Man não existem. Eles assustam a gente quando a gente é pequeno, assustam quando a gente tá vendo. Mas aí você desliga e acabou, não tem mais, né? Mas ontem a gente viveu um dia de Godzilla no Brasil. Só que o Godzilla brasileiro, que é um monstro brasileiro, é o tal do golpe de Estado, né? Qual a diferença pro Godzilla? Que golpe de Estado no Brasil já existiu? Ele é ficção hoje, mas já existiu. E foram vários golpes de Estado, né? O Dom Pedro I, por exemplo, ele deu um golpe em 1823. Quando ele põe uma Assembleia Constituinte pra fazer a Constituição Brasileira de 1924, daí ele desiste, desmonta a Assembleia Constituinte, prende gente, o diabo, e faz a dele. Você teve o golpe da maioridade com o Dom Pedro II, você teve a Proclamação da República, Revolução de 30, Estado Novo, 64, enfim. A gente conheceu golpe militar, né? Mas hoje é uma ficção. A todo instante tem gente falando de golpe. Ainda que o golpe não passe pela cabeça dos generais, ainda que o meio militar saiba exatamente que a intervenção é parte da nossa história e na história deve ficar, tem gente que fala sobre isso o tempo todo. E ontem, grupos de manifestantes saíram perambulando por aí, falando em golpe. Eles não pediam só golpe, mas eles pediam golpe. Eles não falavam só nisso, mas falavam da volta do AI-5, falavam contra o STF, falavam contra a Câmara, contra o Senado, e defendendo o presidente da República, que, coitado, não consegue governar nesse mundo cercado de ameaças por todos os lados que, se a gente puder, vamos eliminar, né? Pobre do presidente, ele quer governar o Brasil, mas as instituições não deixam. Então o golpe podia ser uma solução, por que não, né? Aí o domingo, que foi marcado pelo golpe, ele ganhou esse domingo uma cor especial porque o presidente da República foi a uma dessas manifestações golpistas e discursou. Falou pouco, falou três minutos, subiu numa caçamba de carro, numa caminhonete ali do exército e discursou, sem microfone, e por esse motivo ele tossiu. A imagem parece que ele tá com coronavírus. Não é, ele tossiu, por quê? Você começa a falar alto, falar alto, falar alto, falar alto, acaba tossindo mesmo. Aí ele falou que agora é o povo no poder, que tem um novo Brasil à frente, falou que ele vai fazer o que for necessário pra manter a democracia, garantir o que tem mais sagrado, que é a liberdade, falou que os políticos têm que entender que estão submissos à vontade do povo, falou que vai fazer o possível pra mudar o destino do Brasil e tal, isso durante o dia. Aí à noite, sentado no Palácio da Alvorada, ele transmitiu nas redes sociais dele a cena dele assistindo uma entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson, denunciando um golpe de Estado em curso, que estaria sendo tramado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, imprensa e o diabo. Bom, quem não lembra do Roberto Jefferson, ele é um corrupto confesso, é um ladrão, que vendeu o apoio do PTB, que é o partido dele, pro governo Lula, fez um acordo com o PT, recebeu 4 milhões de reais, que ele diz que foi empregado na política, e ele foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Quer dizer, ele era parte da estrutura quadrilheira do PT. Ele nomeava a gente e recebeu o dele. E um desses nomeados dele, um desses apaniguados, era chefe do Departamento de Contratações do Correio, um camarada chamado Maurício Marinho, que foi flagrado recebendo propina. Foi ali que começou o mensalão, tem uma capa da revista Veja, com o sujeito recebendo propina e o diabo. Foi filmado. Esse tal de Maurício Marinho, esse vigarista, ele caiu, e o Jefferson, quando perdeu o apaniguado, viu que a batata dele começou a assar, aí ele resolveu pagar de ético indignado e denunciou a compra de deputados pelo PT, e ali começou o mensalão. Em 2016, ele acabou sendo indultado. Mas o fato é, foi condenado, é confesso. E a entrevista do Roberto Jefferson foi transmitida ao vivo por um canal de rede social que defende o Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro filmou essa transmissão dele assistindo. E qual é a tentativa de golpe que o Jefferson denuncia? Que o Rodrigo Maia quer se reeleger presidente da Câmara, e para se reeleger presidente da Câmara, e para isso precisa ter uma mudança constitucional, porque dentro da mesma legislatura você só pode ser presidente uma vez, ele vai entregar o impeachment do Bolsonaro. Ele coloca o impeachment para a votação, votam a recondução dele, aprova-se o impeachment do Bolsonaro e o Bolsonaro cai. E disse que a ideia do Maia nesse período é esvaziar o Bolsonaro, tirando dele o poder de governar, e ele lista uma série de medidas provisórias que, na opinião dele, o Maia deixou caducar para poder tirar o poder do Bolsonaro. Uma delas que ele cita é tirar da UNE o direito de cobrar pelas carteirinhas. Fiquei pensando que realmente é difícil imaginar um governo sem uma medida provisória que tira da UNE o direito de cobrar pelas carteirinhas. Fragiliza mesmo. É um governo frágil que não consegue aprovar isso. Ele não falou, o Jefferson, que a reforma da Previdência foi aprovada, ele não falou que a PEC das medidas de emergência foi aprovada, não falou que o estado de calamidade foi aprovado, mas tudo bem, é o Jefferson, ele não é um historiador, ele é o Jefferson. Mas, mesmo assim, o Bolsonaro transmitiu a entrevista lá, estava sentadão, Palácio da Alvorada, Bermuda, o Raider, estava comendo pão de queijo. E o que ficou engraçado para alguns, e patético para outros, é que o domingo teve, durante o dia, gente defendendo o golpe. E, à noite, gente denunciando o golpe. E o presidente abriu espaço para participar das duas manifestações. Uma manifestação a favor do golpe, e uma manifestação contra o golpe. E, durante o dia, ele prestigiou a turma do golpe, ainda que ele não tenha feito nenhum discurso golpista. As falas dele não são falas golpistas, mas ele estava num ambiente onde havia cartazes pró AI-5, contra o STF e contra o Maia. Hoje, ele, de manhã, fez questão, se sentiu na obrigação, diante da imprensa, falar que, na verdade, era uma manifestação de pessoas a favor da volta do trabalho, ao trabalho, na verdade, que ele queria, simplesmente, reafirmar o compromisso dele com a liberdade, que o STF é aberto, que a Câmara é aberta, o Congresso é aberto. Bom, que bom que ele falou isso hoje, porque ontem ficou um dia muito ruim, foi um fechamento muito ruim. E quando a gente vê o presidente subindo na caçamba de um caminhão, de uma caminhonete, para falar num lugar onde aparecem aquelas placas e dizeres, sem nenhum protesto contra as placas e dizeres, ele poderia até ter ido lá para dizer, olha, eu estou aqui, dia do Exército, vocês estão pedindo a volta ao trabalho, queria começar condenando algumas placas que eu enxergo aqui. Hoje, ele condenou a presença de alguns jornalistas que estavam lá. Um jornalista do Globo fez pergunta, o Globo nem devia estar aqui, o da Folha eu não vou responder, pois ele não falou sobre a placa do AI-5, eu sou contra, a placa do contra o STF, eu sou contra. Ele não falou nada disso ontem. Hoje, ele falou que é a favor da abertura, da manutenção do STF aberto, das liberdades, e que ele não é maluco de ser contra as liberdades. As pessoas conspiram para chegar ao poder, ele já é o poder, não faria nem sentido lógico com isso. Agora, o que o presidente quer quando ele vai a um evento como aquele, o que o presidente quer quando ele transmite a entrevista com o Roberto Jefferson, como aquela que ele transmitiu. E ele, nas declarações que dá, sempre defende a democracia, mas a democracia repudia o golpe. Então, é importante, a democracia não sobe num caminhão em evento pró-golpe, não pode. O fato é, o Brasil tem problema sério demais para resolver. Já tinha antes do coronavírus, problemas seríssimos. Depois do coronavírus, ficou muito sério, porque a gente vai mergulhar numa recessão e a gente precisa de toda a energia para sair dela. Com toda a energia para sair dela, já vai ser difícil sair. Todos os países do mundo vão mergulhar numa recessão. Os países que estiverem mais arrumados sairão mais rápido. E o Brasil não está arrumado. O Brasil tem problemas graves para resolver. O Brasil precisa de uma reforma administrativa, que é hoje muito mais importante do que a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai melhorando as contas públicas ao longo do tempo. A reforma administrativa precisa mudar as regras já. A gente tem pessoas ganhando muito dinheiro, a gente tem benefícios demais. Estados, municípios, governo federal, ninguém fez nada para mudar a realidade hostil ao contribuinte. Cadê a energia dos nossos governantes para mudar isso? No STF, ontem, que condenou as falas do presidente acertadamente, as falas não, a presença do presidente num evento impróprio como aquele, de que ele tomou parte, que condenaram, todos eles têm alguém para puxar a cadeira deles. Não para puxar a cadeira deles, como se sugere que o presidente quer puxar, não. Para puxar a cadeira deles, porque eles não podem puxar a própria cadeira. Tem alguém lá para puxar a cadeirinha para eles. A mordomia no Supremo, a mordomia no Poder Judiciário, a mordomia no Poder Legislativo, mordomia no Poder Executivo. A reforma administrativa é importante para acabar com as mordomias, a reforma administrativa é importante para enfrentar os altos salários, os benefícios. A gente tem funcionário público, servidor, ganhando 100 mil reais por mês em poderes, no Judiciário, isso é muito frequente. É inacreditável que isso esteja acontecendo, é inacreditável que a gente não faça nada com isso. Agora, sair disso já vai ser difícil. Se os comandantes dos nossos poderes trabalhando direito, já vai ser difícil, imagina se ficarem se agredindo, como estão se agredindo os nossos comandantes de poderes. Quer dizer, o que o presidente Bolsonaro está fazendo, ou patrocinando, e patrocinando, porque ele deu declarações contra o Maia, dizendo que o Maia quer derrubá-lo. Ele falou isso na semana passada, textualmente, não é uma interpretação, é uma reprodução do que ele disse. Ele disse isso em entrevista à CNN. O que o Rodrigo Maia está fazendo, hoje até ele tem uma live, vai fazer uma live, vamos ver como é que vai ser a resposta dele. É preciso que a gente coloque panos quentes, vamos baixar essa fervura. O Brasil não precisa disso. Se a gente continuar nesse clima hostil, a hostilidade tem que ser contra o vírus. não dá para só o vírus saber o que está fazendo. O vírus hoje sabe o que está fazendo. Ele sai atrás das pessoas e contamina todo mundo que passa pela frente. Só tem um vetor fazendo o que sabe fazer, o vírus. Cadê a reação? O time de ataque está atacando. Cadê a defesa? Defendendo para evitar o 7x1, o 71, o 700x1. Está muito complicado do jeito que está. Os governantes precisam parar de brigar. Não é possível que eles não possam se sentar à mesa para parar, olhar e falar. Tem um povo brasileiro aí inteiro esperando por uma resposta e uma orientação. Se a orientação é a desorientação, ninguém sabe se sai, se fica. As pessoas ficam com medo de fazer qualquer coisa. Precisamos de um norte claro. E o norte tem que se dar pela união. Não é possível que pessoas maduras, vacinadas, adultas, todas experientes, não consigam simplesmente dizer para a população que só quer trabalhar, que só quer viver e que só quer proteger a família. Está aguardando. Então, não dá para ficar nesse clima. Ontem a gritaria em cima do caminhão, hoje a gritaria também. Vamos baixar essa temperatura e vamos botar o Brasil nos eixos de novo. E para botar o Brasil nos eixos, esses caras têm que se entender. O presidente tem que se entender com o Supremo. O presidente tem que se entender com o Congresso. Não dá para ser diferente. Não dá para chamar qualquer conversa de Brasil velho. Tudo é Brasil velho. Tudo é Brasil velho. Calma. Vamos voltar às tradições da democracia. A tradição da democracia é a negociação. Negociação madura sobre programas para transformar o Brasil.